O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar O negro tá badeando, deixa o negro badear Badeia, badeia, badeia negro, deixa 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 badear O negro tá badeando, deixa o negro badear O negro tá badeando, deixa o negro badear E badeia, badeia, badeia negro Deixa a badeia E badeia, badeia, badeia negro Deixa a badeia Oh, badeia, badeia, badeia negro Deixa a badeia E badeia, badeia, badeia negro Deixa a badeia